Fala meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos. Aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Meio campista está cedido pelo Shakhtar Donetsk até dezembro, mas Timão sabe que pode haver proposta antes, no próximo período de transferências da Europa. A reestreia de Maicon pelo Corinthians ainda está próxima de completar dois meses. Mas o bom momento do meio campista de 24 anos pode até mesmo antecipar o fim da segunda passagem dele pelo Timão. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk até dezembro, o jogador já começou a ter o seu nome especulado no mercado da bola na Europa. E, caso uma proposta vantajosa chegue às mãos do clube da Ucrânia e seja no mercado atrativo para o jogador, não está descartada uma negociação a partir de julho. Embora não admita publicamente, o Corinthians está ciente do risco, mas torce para que isso não ocorra. As partidas de oitavas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, são em 28 de junho e 5 de julho. Não há travas neste sentido no contrato. Na negociação feita com o Shakhtar, o Corinthians exigiu apenas uma taxa de vitrine caso ocorra a saída no meio da temporada. Os valores não são revelados. Maicon foi vendido ao Shakhtar em 2018 e ficou no clube ucraniano até janeiro de 2022, quando voltou ao Brasil com outros atletas brasileiros em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos anos, Maicon teve sondagens de clubes como Atalanta, Roma e Lásio, na Itália, e Manchester United, na Inglaterra. Hoje, não há proposta formalizada de nenhum clube europeu. Existe um entendimento, porém, de que ele é um jogador com mercado e que pode render dinheiro ao Shakhtar. Desde que reestriou no início de abril, foram 15 partidas e dois gols, marcados contra o Boca Juniors, na vitória por 2 a 0 em Neoquímica Arena, na fase de grupos da Libertadores. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele será desfalque para Vitor Pereira contra o Atlético Goianiense, na noite de sábado, com Paulinho machucado e os demais reforços vivendo condição de reserva, Ivan, Rafael Ramos e Júnior Moraes. O meio campista é apontado como a melhor contratação da temporada até aqui. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, fiel torcida! Tchau!